Após a divulgação de atentados contra escolas e creches em todo o país as Secretarias Municipais de Educação, a Seduc e as Secretarias Estaduais de Segurança Pública reforçaram as ações de proteção ao ambiente escolar Desde quinta-feira, a Polícia Militar do município realizou visitas nas escolas municipais e estaduais Nós tivemos na quinta-feira, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação a Secretária Vani Estivemos em todas as escolas municipais e também nas escolas estaduais Como o senhor sentiu esta presença da Polícia Militar nas escolas? Como foi a recepção dos alunos? Olha, a recepção sempre é boa As crianças, principalmente nas séries iniciais, gostam muito da Polícia Militar Então eles tiveram um bom trato conosco Nós estamos fazendo esse patrulhamento nas escolas constantemente justamente para dirimir um pouco dessa angústia que se gerou através das redes sociais de possíveis ataques Então nós estamos trabalhando com todo o efetivo para que nós possamos tranquilizar os pais e os professores É importante também trazer essa segurança até para as próprias crianças ali, né, Tenente? A gente sabe que, às vezes, infelizmente, algum tempo atrás, né, muitos pais tinham aquele... Quando iam corrigir as crianças, falavam que iam chamar a Polícia E esse contato direto com a Polícia Militar inibe isso também e mostra que a Polícia está ali para proteger todos nós Sim, esse contato é um policiamento de proximidade, né, traz a melhor sensação E essa criança cresce tendo a Polícia Militar como uma referência positiva Obrigado! Obrigado! Obrigado.